Resolução FUVEST 2017, segunda fase, terceiro dia. Uma questão de geometria espacial envolvendo duas pirâmides, um tetraedro regular, como esse aqui que eu estou mostrando, que é um dado de quatro faces. Veja bem, repare que o tetraedro regular é uma pirâmide, e ele possui todas as faces triangulares, e são triângulos equiláteros, olha. Por isso ele é chamado tetraedro regular. E dentro do tetraedro grande tem uma pirâmide quadrangular igual a essa, uma pirâmide de base quadrada. Vamos ver aí que realmente a base é um quadrado. Bom, primeiro ele fala, considera esse tetraedro, as arestas medem seis centímetros, conclusão, todas as arestas medem seis, então aqui é um triângulo equilátero de lado seis, por exemplo. Os pontos E, F, G, H, I são os pontos médios das arestas, A, B, B, C, A, C, B, D e C, D, respectivamente. Então, por exemplo, como o E, o H, o I, o G e o F são pontos médios das arestas, observe um detalhe, se a B mede seis, para cá vem três e para cá vem três, três para cá, três para cá. H também é um ponto médio dessa aresta BD, logo, fica três para lá e três para cá. Então, nesse triângulo equilátero aqui, de lado seis, a gente vai ter um segmento E, H. Esse segmento E, H, é chamado base média desse triângulo equilátero. Se você não enxergou isso, eu vou desenhar aqui um triângulo equilátero. Aqui é seis, aqui é seis. Vamos falar que essa face é ABD, então, aqui é A, depois B, depois D, seis, que também é seis. Aí, a gente pega aqui o ponto médio de AB. O ponto médio de AB é o ponto E, ponto médio mais ou menos aqui. E bem aqui, do outro lado, o ponto médio H, que seria o ponto médio de DB. Unindo E, H, que é esse segmento, isso é uma base média. A base média tem, por medida, a metade da base paralela a ela. Então, se você quer seis, aqui vai ser três. A gente prova isso com semelhança de triângulos, ok? Então, esse pedaço é três. Logo, na pirâmide quadrangular lá dentro, aqui é três. Aqui também é três, porque HI vai ser uma base média dessa face. Não parece um triângulo equilátero, BDC mais E, que é uma face do tetraedro. Então, aqui é três. Lá atrás, que está tracejado o IG, também vai ser três. GE também vai ser três. Pelo mesmo motivo, todas as bases médias dos triângulos equiláteros. Então, se esse quadrilátero, E, H, I, G, tem todos os lados iguais, medindo três, então ele é um quadrado. Logo, a pirâmide que está lá dentro, deitada assim, é uma pirâmide quadrangular regular, igual a essa. Além disso, como aqui HF é também uma base média, agora, desse triângulo BDC, então, ó, três, aqui também vai ser três. Então, é uma pirâmide dessa, com a aresta da base medindo três, e com as arestas laterais também medindo três. Uma vez que você enxergou isso nessa figura, para resolver os itens, fica bem mais fácil. Veja só. No item A, ele pediu qual é a área do triângulo EFH. Triângulo EFH. Ó, vamos destacá-lo. Bom, esse triângulo é uma face da pirâmide quadrangular lá dentro, não é? Como esse triângulo é equilátero, a gente vai usar a área do triângulo equilátero. A área de qualquer triângulo equilátero, a gente calcula como lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Usando esta fórmula, para a área do triângulo equilátero, você pode substituir o lado dele aqui, que, como a gente viu, é tudo 3. Olha lá, 3. Substituindo a área desse triângulo EFH, vai ser 3² raiz de 3 sobre 4, vai dar 9 raiz de 3 sobre 4 centímetros quadrados. Já no item B, ele pediu a área do quadrilátero EGIH. E, G, I, H. Ué, como vimos, o quadrilátero EGIH é um quadrado. A área desse quadrilátero EGIH é igual a 3², que é igual a 9 centímetros quadrados. Beleza? Já no item C, ele vai pedir para a gente o volume da pirâmide EGIH e F. EGIH e F? Poxa, é essa pirâmide? É a pirâmide quadrangular? Aí, você quer calcular o volume de pirâmide? Pensou, volume, pensou. A área da base, vezes a altura dela, divide por 3 agora, que forma bico. Beleza? Vamos lá. Primeiro, eu vou desenhar essa pirâmide aqui, que a gente não tem a altura dela. Vamos lá. Aqui, a altura da pirâmide. Arestas laterais dessa pirâmide. Esta é a nossa pirâmide quadrangular. Aqui, eu vou usar H₁ para representar essa altura, porque aqui já tem o ponto H. Este ponto H está bem aqui, olha. H, olha a base. H, I, depois G e E. Esta é a base. E o vértice dessa pirâmide é o ponto F, lá em cima. Aqui, F. O volume dessa pirâmide vai ser a área da base, vezes a altura dela, que eu estou chamando de H₁, dividido por 3, que forma bico, hein? A área da base é a área do quadrilátero que a gente calculou no item B. Então, olha lá. Onde? A área da base é a área do quadrilátero EG IH. Isso é 9 cm². Precisamos agora dessa altura. Para calcular essa altura, a gente vai fazer o seguinte, que é 3, 3, e aqui também é 3 essa parte, né? Logo, para a gente calcular a medida dessa altura, a gente vai fazer uma diagonal da base. Aqui embaixo, olha aí, olha. Se a gente traçar tudo isso aqui, EI, vai ser a diagonal da base. Tudo isso. Esta diagonal e a altura são perpendiculares, olha. O ângulo reto aqui. como aqui é a diagonal do quadrado, é L raiz de 2. Então, tudo isso aqui, EI, é 3 raiz de 2. Como a gente só quer metade, que é esse pedaço aqui, a gente vai colocar 3 raiz de 2 sobre 2, desse lado, e desse lado aqui também vai ser. Dessa forma, a gente pode aplicar um Pitágoras nesse triângulo retângulo para encontrar a altura H1. Pitch! No triângulo, e vamos dar um nome aqui para esse ponto, é chamado de ponto P. EPF. EPF. Aí, hipotenusa ao quadrado, olha lá, EF. EF ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é 3 raiz de 2 sobre 2, que é EP. Vou escrever aqui, depois eu substituo. E FP, que é a altura, mais FP, que é a altura ao quadrado. Aí, substituindo os valores, EF ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado. Igual, EP ao quadrado vai dar 3 raiz de 2 sobre 2, tudo isso ao quadrado. Mais a altura, que a gente quer, a altura que eu chamei de H1, ao quadrado. Olha lá, fazendo a conta aqui, dá 9. Aqui vai ficar um 9 vezes 2, que cancela a raiz, dividido por 4. Então, ficou 2, 18. sobre 4. 18 sobre 4, mais H1 ao quadrado. Vou passar para lá e já vou isolar o H1. H1 é igual a 9 menos... Vamos simplificar esse 18 e o 4, por 2 dá 9, por 2 dá 2. Fica 9 meios. Vai ficar menos 9 meios desse lado. 9 inteiros menos 9 meios, que seria metade de 9. Não vai dar metade de 9 de novo. Pode fazer a conta aí, tirando o mínimo. Essa altura ao quadrado, ela vai dar 9 meios também. é que, para falar a verdade, isso aí, novamente, multiplicando por 2 em cima, embaixo, dá 18 quartos. Fica mais fácil depois da gente tirar a raiz embaixo, não vai precisar racionalizar. Vai ficar a raiz de 18 sobre 2. Logo, essa altura que a gente precisava é igual... Olha lá, já vou simplificar a raiz de 18. A raiz de 18 é nada mais, nada menos que raiz de 9 vezes 2. Então, vai dar 3 raiz de 2. A raiz de 9 é 3. Então, ficou 3 raiz de 2 sobre 2 centímetros. Agora, jogando no volume, o volume vai ser a área da base, que é 9, vezes a altura, que é 3 raiz de 2 sobre 2, divide por 3. Então, vou multiplicar por 1 terço aqui para dividir por 3. Dá na mesma. Simplificando esse 3 aqui com esse 3, a gente vai ter a resposta para o item C. Olha lá, o volume da pirâmide vai ser 9 raiz de 2 sobre 2. 9 raiz de 2 sobre 2 centímetros cúbicos. Aqui foi o professor Val. Se curtir, dê um like e se inscreva no canal. Obrigado! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL